Alô meus amigos, saudações alvinegras, uma boa terça-feira a todos aqui na Baixada Santista, um calor para cada um, 35 graus a temperatura nesse exato momento e é lógico que todo mundo agora é esperançoso com relação à retomada do time do Santos no campeolato brasileiro. É agora, o pensamento é esse, técnico Cuca ontem trabalhou o time no CT Rei Pelé, reapresentação do elenco, já testando algumas posições, principalmente em virtude da saída do Lucas Veríssimo e também do Diego Pituca, os dois já não fazem mais parte do elenco do Santos e é lógico que os zagueiros estão brigando por uma posição aí, quem que vai disputar essa posição de zagueiro central? Lom Pérez é o quarto zagueiro, agora na zaga fica a dúvida, mas é bem provável que o Laércio comece a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio e o Sandri no meio campo também, no lugar do Pituca, mesmo porque a equipe já vem trabalhando assim forte, a expectativa é muito grande para buscar aí essa classificação para a Copa Libertadores. O técnico Cuca trabalhou o time ontem, mas com uma ausência, o próprio Marinho, que sentiu dores musculares no jogo contra o Palmeiras na Copa Libertadores, acabou ficando de fora do treino de ontem e é dúvida para o jogo de amanhã, às 16 horas em Porto Alegre. Por sinal, a delegação do Santos já embarcou para Porto Alegre porque sabe que amanhã tem uma parada difícil pela frente. João no gol, parada lateral direita, Laércio, Luan Pérez e Jonathan pelo lado esquerdo. Aí, Alisson, Sandri, Lucas Braga, vai por meio, agora vai aparecer o time. Marinho, aí fica a dúvida, ou o Mattson, cai o Jorge e Sotel. Esse praticamente é o time para pegar a equipe do Grêmio. É bom lembrar que o Santos hoje é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro, 45 pontos, tem jogos importantes pela frente, faltam seis jogos para o time da Vila, tem chances ainda de buscar a sua vaga para a Copa Libertadores do ano de 2021. Pelo menos é isso que todo mundo espera. Desligou a chave, esqueceu a Copa Libertadores, agora o pensamento é um só. Campeonato Brasileiro, classificação para a Copa Libertadores. A diretoria do Santos contratou mais um coordenador de base, que já tinham contratado outros, foram mandados embora, e agora começou uma retomada de organização na diretoria do Peixe. Felipe Gil, ex-funcionário do Paraná Clube, passou no exame seletivo, porque agora a diretoria do Santos contrata por competência e qualidade, não por indicação. Acabou participando aí de um teste, é lógico, com todas as suas reivindicações, aquilo que ele tem em mente para fazer, os projetos dele com relação à base, e aí nesse processo seletivo foi aprovado, todo mundo entendeu que ele tem capacidade para cuidar da base do Santos, e aí o Santos acabou contratando o Felipe. Ele vai fazer parte agora da coordenação da base, vai começar uma reestruturação também na base do Santos, porque na época do Orlando Rolo, como presidente, acabou contratando vários ex-jogadores, e como já tinha muita gente na base, como pessoas que já estavam trabalhando, o que aconteceu? Enchou. E agora ele vai ter que fazer o quê? Cortes, vai ter que mudar tudo, vai ter que mexer na base, vai mexer nos treinadores, vários treinadores, só para ter uma ideia, a equipe 23 tem duas comissões técnicas, é brincadeira, né? Então agora essas mudanças deverão acontecer. Uma boa notícia também para você, meu amigo torcedor do Santos, que é fã do Pelé. Olha que legal, hein? Rio de Janeiro, Maracanã, pode trocar de nome, e receber o nome de Edson Arantes do Nascimento. Uma homenagem maravilhosa para o rei do futebol. Estão estudando isso, porque tem que passar pela Assembleia, para aprovação, enfim, pela Câmara Municipal também, aprovou o nome do Pelé, vai ser o nome do estádio do Maracanã. Olha que homenagem, e a gente fica feliz da vida pelo próprio Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, Pelé. Meus amigos, um abraço a todos. E olha, hein, não esqueça, vai assistir o Baixado Esporte pela TV Santa Cecília, você que mora aqui na Baixada, e você que mora fora, assiste pelo Facebook. Vá no canal do Baixado Esporte lá no Face, facebook.com.br, Baixado Esporte TV, Baixado Esporte. Esse é o link para você assistir o nosso programa ao vivo e ficar por dentro de todas as informações do Santos Futebol Clube. Um abraço a todos, uma ótima terça. Até amanhã.